O Carnaval do Brasil É bom demais, eu quero amor, eu quero festa, eu quero paz O Carnaval do Brasil é bom demais, eu quero ver você pulando atrás O Brasil é bom demais, eu quero amor, eu quero festa, eu quero paz Rio de Janeiro, terra do samba, o povo inteiro explode nessa dança Lá em São Paulo, na terra da garoa, o povo brinca o povo samba numa boa Lá em Recife, na terra do frego, não tem horário, nunca tarde, nunca é cedo Lá na Bahia, a terra da magia, o ano inteiro o carnaval é todo dia Eu quero amor, eu quero paz, eu quero mais, quero mais, quero mais Solta a franga, o tralala lelê, o Carnaval da Xuxa foi feito pra você Eu quero amor, eu quero paz, eu quero mais, quero mais, quero mais Solta a franga, o tralala lelê, o Carnaval da Xuxa foi feito pra você O Carnaval do Brasil é bom demais, eu quero ver você pulando atrás de mim O Brasil é bom demais, eu quero amor, eu quero festa, eu quero paz O Carnaval do Brasil é bom demais, eu quero ver você pulando atrás de mim O Brasil é bom demais, eu quero amor, eu quero festa, eu quero paz Em Fortaleza, ai que beleza, é na lambada, rebelência com certeza Lá no Rio Grande, a terra do Tchê O povo dança animado pra valer, na Paraíba o porra tá animado É salveiro por todo lado, no Maranhão a terra do Maracatu E dança eu e dança ele e dança tu Eu quero amor, eu quero paz, eu quero mais, quero mais, quero mais Solta a franga, o tralala lelê, o Carnaval da Xuxa foi feito pra você Eu quero amor, eu quero paz, eu quero mais, quero mais, quero mais Solta a franga, o tralala lelê, o Carnaval da Xuxa foi feito pra você Eu quero amor, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais, quero mais, quero mais Solta a franga, o tralalalalelê O carnaval da Xuxa foi feito pra você Eu quero amor, eu quero mais Eu quero mais, quero mais, quero mais Solta a franga, o tralalalalelê O carnaval da Xuxa foi feito pra você Eu quero amor, eu quero mais Eu quero mais, quero mais, quero mais Solta a franga, o tralalalalelê O carnaval da Xuxa foi feito pra você Eu quero amor, eu quero mais